Deus te achou neste lugar, quero falar algo pra você, Deus te viu neste lugar, Deus te assistiu neste lugar, eu quero falar algo que você preste atenção, Deus te achou neste lugar se esforçando, Deus te achou neste lugar fazendo o teu melhor, e Ele fala assim pra você, alguém já está te olhando com bons olhos, falando bem de você, e é eu que estou fazendo isso, alguém está abrindo os olhos, e te vendo como eu vejo, e vai te dar resposta, e vai te dar resposta que parece que não tinha, e vai te dar boa notícia onde não tinha, Deus faz isso queridos, muitas vezes os olhares olham para nós de um jeito, mas Deus tem o poder de mudar os olhares, Deus tem o poder de abrir os olhos diferente, Deus tem o poder de fazer alguém olhar e ver aonde precisa nos dar uma resposta, aonde precisa nos ajudar, aonde precisa abrir uma porta, Deus abre os olhos e faz enxergar nós lá no final da fila, faz ver nós onde parece que está invisível, Deus faz isso, eu quero que você olhe para mim, Deus te viu neste lugar que muitos parece que está invisível, Deus te viu neste lugar que parece que, por mais que tenta fazer o melhor, parece que as coisas não são de lugar, Deus te viu neste lugar que por muitas vezes você tem se esforçado, você não tem reclamado, você tem feito o teu melhor, mas parece que as coisas não andam, Deus fala, filho, eu te achei e te assisti este lugar, se prepare porque vai ter olhos abrindo aí o teu favor, se prepare porque vai ter olhos abrindo aí o teu favor, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, visita essa pessoa que está aqui agora, Pai, visita a casa dela, Pai, visita essas áreas da vida dela, Pai, que está invisível, Deus, por mais que ela tenha se esforçado, por mais que ela tenha feito o melhor, por mais que ela tenha batalhado, parece que as coisas estão invisíveis, no nome de Jesus Cristo, Pai, visita, queridos, muitas vezes parece que estamos invisíveis, parece que os olhos estão fechados ao nosso favor, mas Deus fala, eu não vejo como o homem vê, eu não vejo como a terra vê, eu não vejo como os homens vê, e eu faço com que eles abrem os olhos e vejam com meus olhos ao teu favor, que forte assim que Deus aqui neste lugar, Deus fala assim para você, filha, os projetos e sonhos que eu preparei para você, ninguém vai chegar na tua frente, ninguém vai tomar o teu lugar, porque o teu propósito é o teu propósito, o projeto que eu preparei para você é para você, pode, Pai, pode, Mãe, esquecer de você, mas Deus fala assim hoje, estou abrindo os olhos, já tem alguém te olhando com um olhar diferente, já tem alguém falando bem de você, já tem alguém vendo você com meus olhos, vai ter resposta, vai ter mudança, vai ter sinal de notícia bom neste lugar, se levante, porque eu te achei neste lugar, aleluia a Deus, e quando Deus acha, não tem como ficar invisível mais, e quando Deus acha, não tem mais como não ser percebido, quando Deus acha, Deus traz para todos os verem, queridos, Deus faz isso, Davi estava lá no campo, ninguém achava ele lá não, quando vinha alguém visitar a casa de Jessé, Jessé, Jessé nem lembrava que tinha um filho lá no campo, só lembrava daqueles que estavam ali, daqueles que ele achava que tinha qualidade, daquele que ele achava que eram os melhores, mas Davi, pelos olhos dele, era o menor, estava lá no campo, mas lá no céu, Deus achou a casa de Davi, Deus achou a família de Davi, Deus achou o endereço de Davi, e por mais que os olharam ali dentro, não olhavam com bons olhos, não lembravam dele, não falavam bem dele, Deus mudou tudo isso, porque Deus falou para Samuel, você vai na casa de Jessé, que eu achei alguém lá, e eu quero que você vá lá, ungir ele a rei, Samuel foi, pelos olhos de Samuel, parecia que eram aqueles que Jessé chamou, e quando Samuel foi se levantar para ungir, Deus falou, não, não é esse não, não é nenhum desses, porque Samuel, eu não olho com os olhos dos homens, eu não vejo como os homens veem, eu vejo o interior, eu vejo o coração, aleluia, e Deus foi abrindo os olhos de Samuel, para Samuel ver também quem era, e foi abrindo os olhos de Samuel, para Samuel ver as qualidades, quem era, falou, Samuel, não veja com os olhos em trás não, Samuel, veja com os olhos meus, Samuel, aí Samuel falou para a Jessé, não tem mais ninguém, você não tem mais nenhum filho, ele falou, tem, mas está no campo, é o menor, então chama ele, que algo vai acontecer aqui, que algo vai acontecer, eu falo para você, filho, estou vendo olhos ao teu favor, estou hoje ordenando para olhos, olhar para você com meus olhos, estou hoje visitando o coração, estou falando, olhe com meus olhos, essa vaga é para ser daquela pessoa, olha com meus olhos, faz isso para aquela pessoa, com meus olhos, honra ela, veja ela com meus olhos, Deus faz isso, aí Jessé falou, tem um menor está no campo, então manda chamar ele, quando Davi chegou, que Samuel olhou, Deus abriu os olhos dele, e Deus falou, é esse mesmo que você está olhando, é ele, talvez olhando para ele, nem pai, nem irmão, não via nada, talvez nem Samuel, mas Deus abriu os olhos de Samuel, e Samuel olhou para ele, e Deus falou para ele, é esse o meu ungido, é esse que vai ser o meu rei, Deus fala para você, quando alguém olhar para você, olha, mas o Inámano vai recebendo, vai olhar com bons olhos, e tudo que Deus tem para você, essa pessoa vai ver em você, tudo que Deus preparou para você, vai ter olhos abrindo o teu favor, acende o Senhor, acende o Senhor para você, vai ter olhares, olhando para você, com o olhar que Deus colocar no coração, olhar de amar, olhar de honrar, olhar de respeitar, olhar de abençoar, Deus fala para você, já tem olhares, olhando com bons olhos, e falando bem de você, vai ter novidade boa, vai ter notícia boa, vai ter mudança, chegando a tua vida, Deus falou, eu te achei aí filho, eu te achei aí filha, vai ter mudança, vai ter resultado diferente, quando Davi chegou, Samuel olhou com os olhos de Deus, não viu simplesmente um rapaz, ele viu um escolhido de Deus, ele viu um propósito, ele viu o futuro rei, e Deus falou para ele, vai lá agora e urge que é ele mesmo, Samuel foi e ungiu ele, falou aqui está, o próximo rei de Israel, alguém vai te olhar com bons olhos, e vai falar bem de você, e vai te entregar uma grande bênção, Deus está falando com você, não vai ter mais olhares maldosos para você não, vai ter olhar de bênção, vai ter olhar de respeito, vai ter olhar de porta aberta, vai ter olhar de honra, aí neste lugar do respeito, estou abrindo olhos ao teu favor, se prepare para tomar bosta daquilo que é teu, se prepare para ser honrado, se prepare para ter mudança, vai ter mãos estendidas, vai ter pessoas chegando do teu lado para te ajudar, aí dentro da sua casa, aí dentro da sua empresa, aí dentro da sua cidade, obrigado Espírito Santo de Deus por estar aqui conosco, obrigado Pai, se sinta abraçado por Deus, Ele nunca te abandonou, Ele nunca desistiu de você, Ele nunca te abandonou, Ele nunca desistiu de você, e chegou o tempo que Ele te achou neste lugar, chegou a hora que Ele te achou neste lugar, vai ter mudança neste lugar, queridos, eu sinto a confirmação de Deus forte aqui neste lugar, quero ler a palavra de Deus, nós vamos orar, você vai unir a tua vida junto com Deus, nós vamos orar em favor da tua vida, em favor da tua casa, nós vamos apresentar essa área que parece que você está invisível, que as coisas não mudam, que as coisas não saem de um lugar, olha só que está a palavra de Deus, 1 Samuel 16, nós vamos ler, no 8, no 9, então Gesé fez passar a Samá, porém disse, tampouco é este, tem escolhido o Senhor, assim fez passar Gesé os seus filhos, diante de Samuel, porém Samuel disse a Gesé, o Senhor não tem escolhido este, e disse mais Samuel a Gesé, acabaram-se os jovens, e disse ainda falta o menor, e eis que apacenta ovelhas, e disse Samuel a Gesé, envia, manda chamá-lo, porque não assentaremos em roda da mesa, até que ele venha, vamos ler agora no 13, então Samuel tomou o vaso de azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia, em diante o Espírito do Senhor, se apoderou de Davi, forte queridos, Deus faz isso, Deus não te perdeu de vista aí, faz assim que tu és um amado Deus, de poder e de graça, no nome de Jesus, eu apresento os teus filhos, o Senhor Pai, aonde parece que eles estão inesivos, Deus, aonde parece que nada acontece, Pai querido, Pai amado, vai abrindo olhos ao favor deles, no nome de Jesus Cristo, vai abrindo olhos, meu Pai, dentro dessa casa, vai abrindo olhos, meu Pai, dentro dessa vida sentimental, vai abrindo olhos, dentro dessa vida espiritual, nesse ministério, vai abrindo olhos, ao favor dos teus filhos, que eles venham ver as tuas mãos agir, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, fala amém, coloca nos comentários, Deus está trazendo para a minha vida, uma grande honra, fale bem declarado, ali nos comentários, Deus está trazendo para a minha vida, grande honra, é uma palavra profética, queridos, amém, se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperta a indicação na opção todas, fico com Deus, estou olhando por vocês, queridos, Deus abençoe, para a minha vida,